Olá. No nosso último vídeo, falamos um pouco sobre como o serviço de objeto storage na Huawei Cloud pode ser um aliado para sua estratégia de web host. Com poucos comandos via console da Huawei, conseguimos habilitar seu site. No vídeo de hoje, falaremos sobre o Huawei DNS ou Domain Name Service. Esse é mais um dos serviços que tornam muito mais fácil a utilização de todos os websites conhecidos, nos ajudando a memorizar os endereços web que mais acessamos. Sou Leandro Vinícius, arquiteto de soluções em nuvem, e vou te mostrar que aqui na Huawei Cloud você atinge os resultados esperados com arquitetura simples, modernas, seguras e na velocidade que pede uma boa estratégia digital. Mas antes, vamos recapitular rapidamente o que fizemos até aqui. Bom, no nosso último vídeo, nós acessamos a seção ou o console do objeto storage. Fizemos a criação de um bucket, de forma bem simples, selecionando a região, o nome, a classe de storage desejada, lembrando de selecionar public read para que os seus usuários tenham acesso à sua página web, e mais algumas informações e selecionamos criar agora. Com isso, um novo objeto storage foi criado. Após confirmada a criação, viemos até aqui em configurações básicas, static web hosting, e também habilitamos a flag para que esse object storage se torne um host para o seu website. Tanto que aqui já ganhamos o nome ou o endpoint para o nosso object storage. acessando o que seria a nossa página, o objeto que seria a nossa página inicial. Vou copiar o nome e vou tentar acessar. Mas, o que observamos aqui é que ao invés de executar a página, essa mesma página está sendo baixada. Por quê? Por questões de segurança, a Roya Cloud mudou o comportamento do object storage quando o web hosting. Para isso, vamos utilizar o DNS como complemento a esse serviço. Agora, uma breve introdução. Na internet, computadores se comunicam através de endereçamentos IP ou Internet Protocol. Esses IPs são sequências que identificam o local ou endereço de um determinado computador e também o destino que a informação deverá transitar. Mas, imaginemos se tivéssemos que acessar o nosso Internet Banking, por exemplo, dessa forma, com essa sequência numérica. É meio complicado de memorizar. Para isso, temos o domain name ou nome de domínio, que são formas mais conhecidas pela qual acessamos nossos sites e aplicativos via web. Domain name systems são responsáveis pela tradução dos nomes de domínios que nós digitamos, nesse caso, MyWebSite, para os seus respectivos endereços IP e vice-versa. Nesse caso, vale observar que implicitamente o DNS, a estrutura de DNS são diversos servidores distribuídos globalmente, tornando-se assim um catálogo distribuído de nomes de domínios e seus respectivos endereços IP. Agora vamos entender um pouco mais sobre o DNS e principais configurações via console. Os servidores de nomes de domínios ajudam a conectar URLs com o endereço IP dos servidores web. Os servidores de nomes são parte importante do DNS, domain name system, ou sistemas de nome de domínio. Basicamente, será feita a associação de uma determinada URL ao servidor web que faz o hosting para o respectivo website. Então, nesse caso, serão duas das principais ações que um serviço DNS realiza. A primeira delas, busquem seu histórico, ou o que chamamos de cache local, o nome de domínio acessado recentemente para encontrar o IP daquele site que se deseja acessar. E dois, retorna do seu banco de dados local, que é do tipo chave e valor, os respectivos endereços IP para onde a informação deverá ser roteada. Então, quando você digita um endereçamento www no seu navegador web, o que teremos é o serviço DNS busca e responde a essa requisição com o endereço e rota para o IP de destino. Caso não encontre o endereço requisitado, um DNS possui um apontamento para outros DNSs que farão a mesma busca em seu catálogo local de endereços. Caso não encontre localmente, a busca será direcionada para outros DNSs, então outros, então outros, até encontrar o nome IP do servidor onde reside o site ou o processo retornará um erro domain name not found. Agora, vamos falar um pouquinho dos tipos de registro ou DNS record types. O tipo de registro A é o mais comumente usado e que associa um nome de host a um IP. Aqui, CNAME significa canonical name, record, e associa diversos nomes de domínio a um nome de domínio principal, ou seja, podemos dizer que é o alias de um domínio para outro. No nosso exemplo, nosso OBS possui um nome de domínio ou endpoint, digamos, não muito amigável, então usaremos o CNAME relacionando a um nome de domínio principal. O record type TXT, ele é usado para verificar a propriedade do domínio. Existem muitos outros tipos, como por exemplo, como por exemplo, o MX, que significa mail exchange, e mapeia os requests de chegada de e-mails para os respectivos hosts de e-mails especificados, seja on-premise ou em nuvem. Temos uma diversidade grande de record types, mas vamos focar e destacar os que serão criados automaticamente e que usaremos a seguir nesse exemplo. São eles, Name Server Record ou simplesmente NS. NS são necessários para que as pessoas usem nomes amigáveis para acessar seus servidores. Sem o registro do tipo NS, faltam informações sobre onde encontrar o servidor DNS e consequentemente o endereço IP do seu site não será retornado e a requisição falhará. do tipo SOA ou Start of Authority Record. SOA também é criado automaticamente quando criamos uma Public DNS Zone e contém informações administrativas como dados do administrador, tempo de refresh do site, tempo de timeout para resposta e outros parâmetros e vale ressaltar que existe uma convenção ou padrão para uso correto do seu domínio. agora vamos até o console da Huawei dar uma olhada nesse serviço. bom, nesse caso como já observamos ao invés de apresentar a página web o que está ocorrendo é que ela está sendo baixada está sendo feito um download agora vamos configurar um DNS para essa resolução do nome no meu caso eu tenho dois domínios de minha propriedade que eu realizei o registro e são esses nomes de domínios ou perdão esses nameservers que vamos fazer a parametrização então eu venho aqui até a Huawei Cloud digito DNS aqui na seção de DNS são apresentadas public zones e private zones private zones ajudam a resolver tem o mesmo conceito e ajudam a resolver nomes de servidores só que internamente para a sua intranet por exemplo e os public zones são as ligações que serão realizadas com a internet nesse caso deixa eu ver qual que eu vou trabalhar aqui acessando aqui a public zone temos uma série de record types como mencionamos NS SOA Cname e TXT nesse caso logo que é feita a criação do seu domínio é necessário que essa sequência do record type tipo NS seja inserida no seu gerenciador de domínios nesse caso é uma inclusão simples onde eu posso registrar outros nomes aqui caso necessário depois de alguns minutos essa parametrização terá efeito e o resultado é que toda chamada a esse nome de domínio será transferida para esses servidores na Huawei Cloud então seguindo esse exemplo o que vamos fazer agora é a criação de um novo record type do tipo CNAME que vai ser destinado a responder em nome e fazer o alias para o nosso bucket criado anteriormente então eu venho seleciono add record set coloco um nome no caso youtube cname que é o alias ou canonical name apontando para o meu bucket e aqui agora eu preciso dar a informação do bucket então eu venho até meu object storage e copio o endpoint do meu bucket só que nesse caso vamos copiar o endpoint ou url criada para o meu website e isso fica em static website hosting e copiem esse nome de esse endereço url seleciono copio aqui então toda chamada para o endereço youtube bewist.com será redirecionado para esse bucket e ao invés de ser feito o download do arquivo agora será apresentada a página respectiva seleciono ok um novo registro foi criado do tipo CNAME agora eu vou voltar no meu bucket seleciono domain name management bind bind user domain name e aqui eu coloco youtube pronto nome do meu domínio e isso vai linkar esses dois endereços o meu nome público com o nome do meu bucket vou copiar esse endereço ok aqui é emitido um aviso de que a operação foi realizada com sucesso e agora temos a parametrização necessária para que toda chamada nesse endereço seja direcionada para o meu bucket e não mais seja feito o download do arquivo essa parametrização ela leva cerca de cinco minutos para ser efetivada então vamos ficar tentando aqui acessar esse endereço então só recapitulando colei aqui o endereço entra e pronto ele já me jogou para a minha página inicial parametrizada dentro do meu OBS nesse caso foi bem rápido nem demorou cinco minutos então já conseguimos executar essa página e ver o resultado dela esse é o resultado esperado ao invés do download que estava sendo feito anteriormente na região Latam ROE Cloud já é o provedor com mais regiões e até aqui nos orgulhamos em oferecer o melhor custo-benefício em networking e nenhuma interrupção em nossa plataforma o que demonstra o compromisso com nossos clientes e qualidade dos serviços entregues por exemplo disponibilidade de rede é um tema muito importante para soluções de backup e DR e também estratégias multi-cloud ou cloud híbrida se você busca um parceiro para sua estratégia de nuvem ou mesmo já sendo usuário de outras nuvens públicas te convido a conhecer mais sobre a ROE Cloud e entender como somos o parceiro certo para sua estratégia de nuvem muito obrigado e não deixe de acompanhar nossa série de vídeos sobre a ROE Cloud até mais